A polícia do Canadá começa a investigar uma série de assaltos que estavam acontecendo em várias cidades. O criminoso entrava na casa e levava todas as roupas íntimas e brinquedos íntimos que encontrava por lá. De início, tudo parecia ser uma brincadeira de mau gosto, mas com o passar dos meses, o criminoso começou a cometer outros atos e se revelou ser uma pessoa muito cruel e calculista. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, por favor, deixa aquele like que me ajuda bastante e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. O caso que eu vou contar para vocês hoje aconteceu então em várias cidades. Entre 2007 e 2010, vários ataques muito estranhos aconteceram em Ottawa, Tweed, Belleville e Brighton e nas redondezas dessas áreas também. Essa foto do mapa mostra exatamente a área onde os casos aconteceram. E o que acontecia nesses ataques aí estranhos? Bom, a pessoa, o criminoso que entrava nas casas, ele não levava nenhum dinheiro, joia, objetos de valor, nada. Ele só levava todas as roupas íntimas femininas e também se tivesse algum brinquedo ali íntimo, ele levava isso também. Bom, isso aqui vai iniciar desse jeito, tá? Mas a coisa vai ficar muito pior depois. E todos os objetos ele roubava não só de mulheres adultas, mas de adolescentes também. As pessoas que tiveram ali os seus utensílios furtados tinham entre 11 e 30 anos de idade. E o negócio vai ficando cada vez mais preocupante, tanto é que a polícia lá de Tweed vai na mídia em outubro de 2008 e avisa todos os cidadãos que, olha, estavam tendo muitos ataques, assaltos ali às casas. Por favor, todos tranquem as suas portas e mantenha tudo fechado aí dentro de casa. E aqui nesse ponto a polícia começou a ficar ainda mais preocupada porque, além de roubar ali as roupas íntimas, o criminoso também estava roubando fotos das mulheres e deixando recados no computador da casa dessas pessoas. Teve um dos casos onde ele colocou ali um arquivo do Word aberto ali e desativou aquela proteção de tela que a gente tem no computador, sabe? Então o computador ficou ligado todo o tempo. E colocou ali Merci escrito, que é em francês, né? Que significa obrigado. Teve um outro caso também que foi relatado pra polícia, onde a mulher teve suas roupas íntimas ali roubadas. E no dia que ela percebeu que tinham levado as roupas dela, ela achou que fosse alguma brincadeira de mau gosto e tal. E ela estava com outro amigo dentro de casa. E ela ainda falou pra um amigo, meu Deus, né? Tudo sumiu e tal. E os dois começaram a perguntar, tipo assim, pra si mesmo ali, né? Tipo, será que a gente chama a polícia, alguma coisa? E o amigo dela ainda falou, não, não chama a polícia não, porque eles vão rir da cara da gente, né? O que que levaram da casa? Joias? Não, levaram suas roupas íntimas. Isso aqui vai ser piada na delegacia. Então eles decidiram não ir na delegacia naquele dia. Eles saem da casa, vão, parece que numa festa ou algo parecido. E no dia seguinte, essa mulher vê que o computador dela está aberto. E ali estava escrito, abre aspas, né? Chame a polícia, eu quero mostrar para o juiz todos os seus brinquedos grandes. Ele estava ali, né? Se referindo aos brinquedos íntimos ali que ele tinha levado dela também. Só que isso assustou muito ela, porque significa que naquele dia, o dia anterior, que eles viram que as roupas íntimas tinham sido ali roubadas, o criminoso ainda estava dentro da casa dela, com os dois ali dentro. Então eles saíram para ir para a festa e depois, nesse momento que eles foram para a festa, que ele foi então no computador deixar esse recado. E uma das outras casas que a polícia investigou, que foi em janeiro de 2009, foi a casa onde foram portadas coisas de uma adolescente. Parece que a menina tinha 15 anos ou algo parecido. E a polícia de lá chamou a perícia. E investigando ali o local onde estavam as roupas íntimas dela, a perícia conseguiu descobrir que tinha sêmen na gaveta. Eles conseguiram extrair ali uma amostra parcial de DNA desse sêmen. Só que naquela época, lá de 2009, os exames não eram tão avançados como são hoje em dia. E então eles não conseguiram descobrir de quem pertencia àquele material. E no final de 2009, o número de casas assaltadas se aproximava ali a 60. Bom, e nessa época também, o criminoso, que ainda não tinha sido capturado, ele começou a avançar o nível, né? A ficar ainda mais cruel. No dia 17 de setembro de 2009, uma mulher de 21 anos de idade estava em casa com o seu bebê recém-nascido. Ela tinha um namorado também que era caminhoneiro, mas ele estava trabalhando nesse dia, então ela estava sozinha em casa. Bom, já era tarde da noite e ela consegue fazer o recém-nascido dormir. E ela, mãe, cansada, né? Claro que ela se deita ali e vai dormir também. Os dois estão no mesmo quarto, tá? Ela na cama e o recém-nascido no berço. Ela já estava dormindo quando, então, de repente, esse homem entrou e segurou a cabeça dela, assim, sabe? Pra que ela não virasse e não visse o rosto dele, provavelmente. Bom, ele já pega e amarra ela e coloca uma venda nos olhos dela também. Ela pede pra ele pra não machucar, né, o filho e tal. E ele fala, não, não vou machucar o seu filho. E ali na cama dela mesmo, ele pega uma faca e rasga as roupas dela. Força uma relação íntima com essa mulher. E depois de tudo isso ainda, ele vai fazer uma coisa muito, mas muito esquisita. Ele vai colocar ela em várias poses indecentes e vai começar a tirar fotos. E essa sessão de fotos vai demorar ali mais de uma hora. Bom, depois disso, ele, então, fala pra ela que ele vai embora e que ele quer que ela conte até 200. E só depois de terminar, então, de contar até 200, que ela poderia tirar a venda dos olhos. Ela obedece ele e depois desse período ela atira. Realmente, ele não está mais ali. Ela vai no berço e descobre que o seu filho está ali, está bem. Não aconteceu nada com ele. E às 3 horas e 15 da manhã da madrugada, ela liga pra polícia. Duas semanas desse ataque que aconteceu a essa mulher, exatamente a mesma coisa vai acontecer com outra mulher que também morava sozinha ali na mesma região. Inclusive, a sessão de fotos ali, esquisita, e essa mulher também não vai ver ele porque ela vai estar vendada. A polícia fala pra essa mulher tentar reconhecer a voz do criminoso, já que ela não viu ele. Então, eles vão colocar vários homens ali, né, que eles tinham na lista deles de suspeitos e vão pedir pra eles falarem uma frase ali específica. E ela, escutando as frases, ela vai reconhecer a voz de um homem, que é esse aqui, que se chama Larry. Ela fala que era ele e ele, o Larry, vai ser preso e investigado, mas no final das contas, a polícia percebe que a vítima se enganou. E esse homem era inocente. Então, a busca pelo criminoso continua sem sucesso. E ele continuava a entrar nas casas abusado, né, porque ele viu ali que ele não tinha sido capturado ainda. Muitas, muitas casas ele já tinha entrado. E ele vai começar a piorar cada vez mais. Lembra lá no início do vídeo que eu falei que a história ficava pior? Porque aqui nesse ponto nós vamos começar a ter vítimas que não vão sobreviver. Uma delas se chamava Mary France Comeal. Ela nasceu no dia 19 de março de 1972. A família da Mary trabalhava no exército e ela passou a maior parte da sua infância morando em bases militares. Quando ela estava com 26 anos, ela entra pro exército canadense e começa a seguir carreira. Amigos e familiares falaram que ela era do tipo de pessoa que amava viver, estava sempre com um sorriso no rosto e sempre via o lado positivo das coisas. Era uma pessoa muito curiosa, gostava de experimentar todas as comidas possíveis e imagináveis, viver novas experiências e o sonho dela era viajar o mundo. E foi assim que em 2009, depois de fazer um curso dentro do exército, ela se tornou comissária de bordo. E começou a trabalhar nos aviões que transportavam os soldados para outras bases ao redor do mundo. Ela estava muito feliz e realizada na vida até que, certo dia, o criminoso escolheu ela como próxima vítima. Bom, antes do crime realmente acontecer, um certo dia lá, a Mary chega de viagem, né, dessas viagens lá a trabalho como comissária de bordo. E ela entra no quarto e vê que a gaveta das roupas íntimas dela estava aberta e dos brinquedos íntimos também e viu que tudo desapareceu. Ela ligou pro namorado e ainda perguntou, né, você pegou minhas coisas? Entrou aqui e pegou tudo? O que você está fazendo e tal? Isso aqui é algum tipo de brincadeira? E o namorado falou, não, não, eu não entrei na tua casa, não peguei coisa nenhuma tua. Bom, mesmo assim, ela infelizmente não foi na delegacia e ela continuou a vida dela normalmente como se nada tivesse acontecido. Nos próximos dias aí, ela vai também em outro trabalho, né, como comissária de bordo. E assim que ela retorna desse trabalho aí, que o crime infelizmente vai acontecer. O dia era 24 de novembro de 2009. A Mary, assim que ela retornou pra casa, ela ligou pro namorado falando que, olha, eu tô muito cansada aqui, acabei de chegar de viagem, vamos nos encontrar amanhã e tal, porque eu já tô indo dormir. Isso era aproximadamente 10 horas da noite. No dia seguinte, que foi o dia 25, o namorado foi lá na casa dela porque a Mary não tava atendendo as suas ligações. E ele chegou lá e bateu na porta várias vezes, né, chamando por ela, ela não respondia. E o namorado tinha a chave reserva, então ele decidiu entrar. Quando ele entra, ele vai até o quarto da Mary France e encontra ela sem vida em cima da cama. E a Mary France tinha somente 38 anos de idade. A polícia chega no local rapidamente e percebe que a porta dos fundos da casa tava aberta. Eles vão até o porão da casa e lá no porão da casa dela tinha uma cama. Ali naquela cena, eles viram que tinha sangue dela espalhado pelo chão e na cama também. Além disso, tinham outras gotas que estavam na escada e em um dos interruptores do andar principal da casa. E tinha também sangue no quarto aonde ela foi encontrada. E em todo esse percurso que tinha manchas ali, tinham sinais de luta também. Então, eles achavam que o que aconteceu foi o seguinte. A pessoa, o homem, né, colocou ela ali naquela cama que estava no porão. Ali ele forçou uma relação íntima com ela. Só que, de alguma forma, ela deve ter conseguido escapar. E começou a correr pelas escadas. Ele foi atrás dela e segurou ela antes dela conseguir sair da casa. Então, ele levou ela até o quarto, né, onde ela dormia realmente. E lá, novamente, ele forçou uma relação íntima e depois tirou a vida dela lá mesmo. E o exame que foi feito nela foi visto que ela perdeu a vida com asfixia, né. E tinha também, aqui na boca e no nariz dela, tinha sinais de fita. Então, eles achavam que a pessoa fez isso tampando aqui o nariz e a boca. E foi assim, né, até ela parar de respirar. Bom, outras coisas que a polícia conseguiu ali na cena também foram amostras de DNA masculino. Que estava na pia de um dos banheiros da casa. E tinha também dentro da Mary France. Além disso, a Mary também tinha muitos machucados nos braços, nas pernas e na cabeça. E dava pra perceber ali que ela lutou muito pra sobreviver. A polícia começa a suspeitar do namorado da Mary France. Mas, investigando muito bem a vida dele ali, eles descobriram que ele não tinha nada a ver com isso. Eles começam a ir atrás também de alguns amigos e familiares homens da Mary France. Mas também viram que ninguém tinha nada a ver com isso. E ali, meio que o caso esfria, né. Eles não têm outra pista. Até que o próximo ataque vai acontecer. Dois meses depois da Mary France perder a vida, a próxima vítima desse criminoso vai ser uma mulher chamada Jessica Elizabeth Lloyd. Ela nasceu no dia 18 de maio de 1982 em Ottawa. O pai da Jessica era marinheiro. E por causa disso, ela também morou em muitas bases militares durante sua infância. Mas, diferente da Mary France, a Jessica escolheu uma carreira diferente. Ela fez faculdade de administração e, em 2003, ela começa a trabalhar pra uma empresa que fazia transporte escolar. Amigos e familiares contaram que a Jessica era uma mulher muito querida, muito prestativa. E estava sempre ajudando os outros antes de ajudar a si mesma. Em 2010, a Jessica estava morando sozinha nessa casa que ficava na estrada entre Belleville e Tweed. E no dia 28 de janeiro de 2010, a Jessica saiu à noite, né, pra se divertir e tal, com alguns amigos. Depois, ela retornou pra casa sozinha. Às 22h36 dessa noite, ela enviou uma mensagem pra um amigo dela falando Olha, eu já cheguei em casa, estou bem e estou indo dormir. No dia 29, ela teria que ir trabalhar, mas ela não apareceu no trabalho, o que era muito estranho. Porque a Jessica sempre foi uma pessoa muito responsável. Ela nunca tinha feito aquilo. Tanto é que a empresa onde ela trabalhava ficou desconfiada. Ela falou, gente, não, tem alguma coisa de errado. Ela jamais iria faltar o trabalho sem avisar. E eles entram em contato com a família. O irmão da Jessica, que era muito, mas muito grudado com ela, ele foi na casa nesse mesmo dia pra ver se estava tudo bem com a irmã dele. Quando ele chegou lá na casa, ele viu que a bolsa da Jessica estava lá, o telefone, os óculos, todos os pertences que geralmente ela saía de casa com aquilo, estavam tudo lá na casa. Mas a Jessica tinha desaparecido. A polícia foi chamada e uma busca pela Jessica vai iniciar. Eles vão espalhar ali cartazes pela cidade também, né, falando que a Jessica está desaparecida, se alguém tinha visto ela e tal. E foi assim que, com esses cartazes todos e com essa divulgação do desaparecimento dela, que uma testemunha foi na delegacia alguns dias depois do desaparecimento da Jessica. Essa testemunha falou que naquela noite lá, né, do dia do desaparecimento dela, ele estava com outra pessoa dentro do carro e era de madrugada e eles estavam passando por aquela avenida que ficava na frente da casa da Jessica. E era assim, ó, a casa da Jessica ficava aqui, avenidona aqui, né, e do lado tinha um terreno baldio, sem mato ali no local, mas uma área ampla que, teoricamente, ninguém iria estacionar um carro ali, né. Essa testemunha achou estranho porque eram perto das três horas da manhã e eles passaram ali e viram que tinha um jipe, tipo SUV, esses caminhonetes, tipo jipe mesmo, que estava estacionado ali no meio do terreno. Achou aquilo muito estranho quando ficou sabendo a notícia que a Jessica estava desaparecida, ele deu essas informações para a polícia. E é aqui que esse caso vai começar a ser desvendado. Por quê? Com essa informação aí da testemunha, a polícia retorna lá na casa da Jessica. Agora, olha a sorte e meio que o universo também ali ajudando, né, para que esse caso fosse solucionado. Essa testemunha deu as informações para a polícia dias depois do desaparecimento da Jessica. Assim, quando a polícia foi lá na casa dela, eles viram que a impressão do pneu do carro ainda estava lá no terreno. E isso só foi possível de acontecer porque tinha nevado antes da Jessica desaparecer. Só que não nevou muito depois dela desaparecer também, o que fez com que as impressões ainda fossem visíveis, porque se tivesse nevado muito, aquela lei seria tudo coberta de neve novamente e não teria como recuperar nada. Outra coisa também é que estava muito, mas muito frio, congelante. E aquelas impressões foram preservadas pelo frio. Além das impressões ali do pneu do carro, a polícia também conseguiu encontrar impressões de botas, indo assim, né, de pegadas, indo para a casa da Jessica e retornando para esse carro também. Então, o que eles vão fazer com essas informações? Eles vão começar a fazer blitz ali na região, em outras cidades e principalmente perto da casa da Jessica para conseguir encontrar esse carro aí misterioso. Então, eles estavam procurando por um carro estilo Jeep e com aquele pneu. Uma coisa também que facilitou ali a busca por esse carro é que todas as caminhonetes estilo Jeep, elas usam um certo tipo de pneu. Aquele pneu que estava na caminhonete era muito raro de ser usado. Então, fez com que a busca deles fosse menor ainda, né, e fosse mais fácil para eles encontrarem. Então, os policiais das blitz vão começar ali a verificar todos os carros, né, que tinham as mesmas características e vão anotar ali as placas dos que se enquadravam com as características que a polícia estava procurando. Um dos cidadãos que vai parar nessa blitz aí tinha um carro que é esse aqui, que é um Pathfinder e o pneu do carro dele era exatamente o mesmo das impressões que foram encontradas na casa da Jessica. Os policiais que estavam fazendo a blitz anotaram que essa pessoa tinha todas as características que eles estavam procurando, só que de início eles não desconfiaram dele. Porque enquanto o outro policial está lá verificando o pneu do carro, o segundo policial está ali, né, com o motorista perguntando, né, ó, boa tarde, meu senhor, estamos fazendo uma blitz aqui, por favor, me entregue a sua identidade e a sua carteira de habilitação. Só que esse policial que está ali verificando com ele, ele percebe que, meu Deus, você é o coronel Russell Williams. Sim. Esse homem que estava dirigindo esse jipe aí era um cara do exército, bam, bam, bam do exército, assim, um comandante da base militar de uma das melhores, das melhores não, desculpa, de uma das maiores bases militares lá do Canadá. Então o cara era uma pessoa muito, mas muito respeitada, assim, por toda a comunidade. E o policial ainda falou, nossa, que prazer conhecer você, coronel e tal. E o coronel ainda fala pra ele, né, tipo, ai, eu tô com pressa aqui, sabe, porque eu tô com uma criança doente em casa, então eu preciso ir rápido, você pode me liberar aqui da blitz? E o policial fala, não, não, claro, claro, meu senhor, pode ir e liberam ele. Bom, assim que acaba essa blitz, esses policiais, então, passam todas as informações lá pro departamento que estava investigando o desaparecimento da Jéssica. E só que quando o policial tá entregando ali as informações, fala ainda pro outro policial, né, tipo, ó, isso aqui são os carros que se enquadram com as características e uma coisa muito estranha, um dos carros que se enquadram com as características é o do coronel Russell Williams. E ele tava com pressa ali, porque, né, ele falou que ele tava com o filho dele doente em casa, tinha aqui, a gente liberou ele e tal, mas o carro dele se enquadrou aqui, enfim, tal. Tudo bem, esse policial saiu e o que tava ali encarregado do caso começou a olhar a ficha do coronel e descobriu que o coronel não tinha nenhum filho, ou seja, ele mentiu ali pro policial. Bom, mas antes de eu continuar a história aqui, deixa eu explicar bem quem que é esse tal coronel aí, bam, bam, bam. O nome dele é David Russell Williams, mais conhecido como Russell. Ele nascia no dia 7 de março de 1963 na Inglaterra e ainda pequeno, a família dele se muda pro Canadá. Quando ele tinha 6 anos, os pais dele se divorciaram e a mãe dele se casa com outro homem. O primeiro emprego do Russell foi ainda na época de escola. Ele era entregador de jornais e ele aprende também a tocar piano e trompete e ele gostava muito, mas muito mesmo, de fotografia. O Russell fez faculdade de Economia e Ciência Política e na época da faculdade ele tinha o costume de assustar os seus colegas. Ele fazia essa brincadeira aí com os amigos que era o seguinte, ele entrava no alojamento de uma pessoa, se escondia dentro do quarto dessa pessoa e ficava horas, mais horas escondido mesmo, esperando a pessoa voltar e quando o colega lá voltava pro alojamento, ele pegava e saía do local onde ele estava escondido e dava um susto na pessoa. Bom, naquela época tudo isso aqui parecia ser só uma brincadeira, não tinha nada de mais. Só que, analisando esse caso aqui, lembra que o criminoso entrou na casa de algumas pessoas e ele ficou escondido lá enquanto a pessoa estava dentro da casa. Teve um dos casos que eu detalhei aqui pra vocês, mas tiveram outros casos que também eles acreditam que ele continuou ali na casa enquanto a vítima estava lá e sem atacar essa vítima. então parece que o Russell naquela época de faculdade mesmo ele começou a aprender o que ele ia meio que se profissionalizar depois na sua vida adulta. Bom, depois de se formar na faculdade ele decide se tornar um piloto da força aérea. Colegas dele falaram que aquela decisão foi muito estranha porque não tinha nada a ver com o que ele estava estudando. E uma coisa muito curiosa é que naquela época teve o filme Top Gun, lembra? Com o Tom Cruise. O filme Top Gun foi lançado em 1986 e os amigos do Russell contaram que ele era viciado nesse filme, ele assistiu diversas vezes e os amigos contam que na época que o Russell decidiu se juntar à força aérea, eles começaram a comentar ali entre si, né? Falaram, meu Deus, será que ele está querendo ser o Tom Cruise do Top Gun? Porque ele adorava o filme e tal? Por que ele teve essa decisão, né? De se tornar um piloto? Sendo que ele estudava economia? E todos acreditam que isso realmente aconteceu. Porque foi um ano depois do filme ser lançado, o Top Gun, que em 1987 o Russell oficialmente entra para a força aérea canadense. Bom, logo ele se torna um piloto e ele vai pilotar aviões de transporte, vai transportar também a rainha Elizabeth e outras grandes celebridades e na carreira ali dentro do exército ele vai subir de cargo muito rápido. No ano de 2010 ele já era o coronel Russell Williams e comandante, o chefão mesmo da base militar que ficava perto de Tweed. Agora, para complementar a história dele, é importante falar que ele era casado. Ele se casou em junho de 1991 com a Mary Elizabeth Harriman. A Mary também tinha uma carreira mas em outra área. Os dois nunca tiveram filhos e aparentemente eles se davam muito bem. Eram vistos constantemente jogando golfe. Os dois eram muito bem sucedidos. Tinha uma casa em Ottawa que é essa aqui onde a Mary ficava. E eles tinham outra casa que era essa aqui que ficava em Tweed. Eles compraram essa segunda casa porque a base militar ficava perto de Tweed ali. Então, o combinado seria que o Russell ficaria durante a semana nessa casa de Tweed e a Mary ficaria lá na casa de Ottawa perto de onde ela trabalhava e nos finais de semana os dois ficavam juntos. Agora, vocês lembram das investigações do caso das áreas onde aconteceram lá todos os furtos e todos os casos de crueldade com as mulheres? Esse local era muito perto dessas duas casas que pertenciam ao Russell. Bom, esse então é um resumo aqui da história da vida dele. Agora, vocês conseguirem entender que o Russell era o bam-bam-bam lá da Força Aérea Canadense. E os policiais que estavam investigando esse caso começaram a desconfiar dele por causa do pneu que se enquadrava lá nas características e o carro também. Se bem que a Tessimã não sabia qual era o carro exato. Então, eles falaram não, a gente tem que chamar ele para interrogar. Mas como é que a gente vai fazer para chamar o cara, o chefão lá, o comandante da base militar aqui na delegacia? Porque tudo isso também tem uma certa burocracia, né? Essas pessoas têm ali uma proteção por causa do alto cargo que elas estão trabalhando. Então, os detetives que estavam encarregados de investigar esse caso bolaram um plano. Falaram, não, vamos chamar ele e vamos falar para ele que a gente quer a ajuda dele porque ele é lá do exército, né? Bam, bam, bam. Ele sabe também as coisas e também porque ele é uma pessoa da comunidade. Então, ele pode dar algumas informações para ajudar a desvendar esse caso. E foi assim que eles ligaram para ele e falaram Ai, Ross, a gente está investigando aqui. Você não quer vir aqui na delegacia ajudar a gente? Isso era num domingo, tá? E o Ross fala Não, tudo bem. Eu vou aí ajudar vocês, sim. Isso era o dia 7 de fevereiro de 2010. O Ross chega lá na delegacia a paisana, tá? Sem uniforme, sem nada, mascando o chiclete bem tranquilão e eles colocam ele dentro da salinha do interrogatório. E o detetive que interrogou ele foi fantástico, mas fantástico mesmo, tá? Esse interrogatório do Ross está aqui no YouTube, aliás, para quem quiser assistir. Eu assisti quatro horas de interrogatório que eu consegui encontrar, mas eu sei que o interrogatório dele inteiro tem nove horas, então não é todo o interrogatório que tem disponível, mas parte dele está toda aqui no YouTube. E é muito interessante de analisar, porque do jeito que esse detetive ali encaminhou as perguntas, ele deixou o Ross muito tranquilo e ele conseguiu realmente todas, mas todas as informações. Bom, o detetive explica que eles estavam investigando quatro casos. O desaparecimento da Jéssica, a morte da Marie France e os ataques e os ataques às outras duas mulheres. Então, nesse ponto aqui, eles ainda não tinham ligado aqueles casos de furtos de roupas íntimas com esses outros quatro casos. Passando alguns minutos do interrogatório, o detetive fala para ele que queria tirar ele da lista de suspeitos, então pergunta se ele podia dar ali amostras de DNA e se eles podiam também tirar a impressão da bota que ele estava usando ali no interrogatório. O Russell concorda e dá a eles tudo o que eles precisam. Enquanto o detetive está ali conversando com ele, o laboratório já está trabalhando lá para conseguir processar todas as amostras que o Russell deu, inclusive a impressão da bota. E uma hora e meia depois, aproximadamente, que eles conseguiram esse material, eles conseguiram verificar que realmente aquela bota que o Russell estava usando ali no interrogatório era a mesma bota que esteve lá na casa da Jéssica. Então aqui nesse ponto eles tinham o pneu do carro dele que era idêntico ao pneu que deixou as marcas no terreno baldio ao lado da casa da Jéssica e a bota que também era idêntica. E é agora nesse ponto que a casa caiu ali para o Russell. Bom, depois com todas as informações esse detetive muito calmo novamente ele vai entregar ali na pasta dele essas fotos ali da impressão da bota e do pneu lá do terreno baldio e a foto do pneu do carro dele e da bota que ele estava usando ali dentro do interrogatório. O Russell vai pegar esse papel e vai falar ah, é porque o detetive falou, né? São idênticos é a mesma foi você que entrou lá na casa da Jéssica cadê ela? Cadê ela? E o Russell segura aquele papel e ele começa a respirar fundo e ele fica com o papel e fica sabe, ele não responde e o detetive continua fazendo outras perguntas calmamente e o Russell fica assim daí ele vira para o lado e ainda fala assim ah, eu não sei como é que a minha mulher vai ver tudo isso aqui qual vai ser a impressão que a minha mulher vai ter vocês precisam ser discretos e tal e as pessoas que analisaram esse caso aqui e quem analisou o interrogatório também eu também fiz isso dá para ver que nesse momento que ele está ali respirando o Russell está tentando achar alguma resposta está tentando achar alguma saída alguma desculpa que ele possa dar para conseguir sair daquela situação ele percebeu que ele foi pego que ali a casa caiu realmente e eu disse como é que eu vou fazer gente? eles conseguiram descobrir se é que eu tenho como sair disso aqui e é depois desse tempo que ele vai ainda começar, né a tentar falar tentar falar alguma coisa deu mais ou menos uma hora e meia, tá depois de mostrar ali realmente os papéis para ele que ele virou para o detetive e falou pega um mapa aí bom, o detetive conseguiu o mapa e tal e ali então o Russell apontou aonde estava o corpo da Jéssica sim, infelizmente a Jéssica já não era mais desaparecida, tá ela estava realmente sem vida a polícia vai naquele local onde o Russell apontou ali no mapa que era um local de floresta que ficava um pouco afastado ali da casa onde ele morava e um pouco perto também da área onde o Larry caçava lembra do Larry lá, o indocente? parece que o Russell também tentou ali colocar a culpa nesse cara sabe, de alguma forma e ele realmente deixou o corpo da Jéssica lá no local onde o Larry transitava enfim a polícia foi lá e encontrou realmente a Jéssica estava lá embrulhada não estava enterrada estava em cima do solo só coberta ali parece com galhos e coisas e lembrando que a Jéssica era muito nova ela tinha 27 anos de idade somente e a história da Jéssica foi ainda pior do que a Mary Franci não sei se nem se dá para comparar a história das duas mas de uma forma foi pior porque o Russell nesse mesmo interrogatório ele vai detalhar alguns dos crimes que ele cometeu um deles vai ser o da Jéssica ele falou que ele foi lá na casa dela forçou a relação íntima tirou as fotos fez todo aquele esquema que ele sempre fazia com as outras só que ele não tirou a vida dela lá como ele fez com a Mary Franci ele pegou a Jéssica e colocou dentro do carro dele e levou ela até a casa de Tweed onde ele morava lá sozinho e então lá naquela casa nesse dia mesmo que tudo aconteceu ele ligou lá para a base militar e falou que ele estava doente e que não podia ir trabalhar e ficou lá com a Jéssica na casa por aproximadamente 24 horas com ela da casa só que nas primeiras 21 horas nesse período ele forçou a relação íntima ali com ela várias vezes tirou muitas fotos também então fez durante todas essas horas e só depois disso que ele tirou a vida dela colocou no carro novamente e colocou deixou abandonou lá os restos dela lá na floresta o detetive ainda pergunta para ele por que você fez isso qual que foi o motivo e ele não responde e ele pergunta assim tá você conhecia essas mulheres uma das mulheres que era Mary France ele realmente fez uma das viagens ele pilotou o avião onde a Mary France era a comissária de bordo mas diz ele que ele não conhecia ela só teve aquele encontro com ela naquele voo lá mas outras pessoas também falam que de repente ele encontrou lá na base militar mais vezes e tal ninguém sabe enfim o detetive ele perguntou você conhecia essas mulheres ele falou não eu não conhecia nenhuma delas as mulheres para ele na verdade eram um objeto e todos que analisaram esse caso chegaram à mesma conclusão se ele não fosse parado naquele momento do jeito que estava escalando as coisas cada vez ficando pior 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 ia realmente aumentar aumentar o número de casos aumentar o número de vidas perdidas e aumentar a crueldade também com essas mulheres e agora chega o momento que a polícia vai ligar todos os casos os casos de furtos e os casos das duas mulheres que foram atacadas por ele e as duas que perderam a vida porque o próprio Russell durante esse interrogatório ele vai confessar ter roubado algumas casas e ele vai informar a polícia que tinham alguns materiais na casa dele que tinham fotos das vítimas e ele fala para a polícia onde que estavam os pendrives HDs e essas coisas lá na casa a polícia enquanto ele está lá no interrogatório eles vão também nas duas casas que pertenciam a ele a de Tweed e de Ottawa e nas duas casas eles encontraram várias mais várias coisas o Russell documentou tudo além de tirar fotos das vítimas ele tirou fotos dele mesmo usando as lingeries algumas fotos foram tiradas nas casas das vítimas outras na casa dele além disso a polícia encontrou caixas e caixas de roupas íntimas que ele roubou eram 1400 peças de roupas íntimas femininas mais de 3000 fotos dele usando as roupas íntimas tinham fotos também das próprias mulheres que eram donas dessas roupas íntimas e dos brinquedos também e tinham também planilhas onde ele anotou o tipo de peça de que casa pegou a data do roubo e assim vai agora o mais chocante de tudo isso é que tinham vídeos também sim ele filmou o ataque que ele fez daquelas duas mulheres que sobreviveram ele filmou também ele forçando a relação íntima com a Mary France também tirando a vida dela além disso ele filmou tudo o que aconteceu com a Jessica né ali na casa dela na casa dele intuíde e também o ato ali de retirar a vida dela tá tudo documentado aliás esses vídeos estão com a polícia lá canadense e eles deram uma nota lá pra mídia na época que tudo aconteceu falaram nós temos todos os vídeos isso vai ficar tudo na delegacia até o dia que o Russell perder a vida depois deste dia então a gente vai destruir todos esses vídeos aqui dessas vítimas outra coisa também é que a força aérea lá do Canadá ficou na surpresa com tudo isso é claro eles entregaram pra polícia toda a agenda do Russell e eles descobriram que nos dias que tudo aconteceu ele realmente estava perto dos locais aliás as casas onde ele roubava eram muito perto da casa dele da casa de Tweed e da casa de Ottawa também teve alguns assaltos que ele fez da casa do vizinho e do outro vizinho do lado também era uma coisa ali que era no mesmo bairro então mesmo ele falando que ele não conhecia as mulheres muitas delas dessas mulheres e dessas adolescentes também ele conhecia assim porque ele os vizinhos falaram que ele costumava ali caminhar durante a noite na rua e tal fazer exercício físico então assim provavelmente ele achava sua próxima vítima as autoridades militares expulsaram ele e também queimaram o uniforme do Russell pra que isso não caísse nas mãos de colecionadores mas apesar disso tudo o Russell ainda recebe a sua aposentadoria militar anual o Russell vai ficar preso até o dia do seu julgamento e na prisão antes mesmo do julgamento iniciar ele vai fazer uma coisa também muito estranha ele vai pegar o rolo do papel higiênico não do papel mas sabe aquela parte que fica no meio assim mais escurinha do final do papel higiênico e ele vai colocar na garganta ele vai tentar então assim tá tirando a sua própria vida só que essa tentativa foi frustrada ele não conseguiu o julgamento não vai demorar pra iniciar vai iniciar em 2010 no mesmo ano que ele foi preso ele foi julgado por ter assaltado 82 casas também por ter ali forçado a relação íntima com as outras duas mulheres e por ter forçado a relação íntima com a Mary France e com a Jessica e é claro por ter tirado a vida das duas também a sentença saiu no dia 21 de outubro de 2010 o Russell foi condenado a 120 anos pelos furtos que ele cometeu lá das casas as 82 casas além disso também ele foi condenado a duas sentenças de prisão perpétua por ter tirado a vida da Mary France e da Jessica também só que é importante falar que essas duas sentenças elas não foram consecutivas o que nos casos dos Estados Unidos é muito comum a gente ver quando é consecutiva ou seja uma pena atrás da outra a que o Russell recebeu não são duas sentenças sendo servidas ao mesmo tempo então se equivale a uma pena de prisão perpétua no final das contas só que o Russell ele tem direito a sua condicional sim todas essas condenações aí de furto e tal no final das contas ele pode sim sair com um mínimo de 25 anos de cadeia então o caso do Russell pode ser reanalisado e ele pode ter direito a sua condicional em 2035 nessa época ele estará com 72 anos de idade a esposa dele se divorciou dele um tempo depois que ele foi preso ali e muitos naquela época e até hoje também desconfiam dela e porque naquela época perguntaram para ela se ela sabia de alguma coisa se ela desconfiava de qualquer coisa do marido e ela falou que não lembrando que tinha muitas caixas muitas coisas ali as evidências de todos os crimes que ele cometeu em ambas as casas mas mesmo assim ela continua falando que ela não sabe de nada eu não sei gente eu não sei se eu acho que ela sabia de alguma coisa deixa a sua opinião aqui nos comentários bom eu assisti muitos documentários sobre esse caso tem muito material aqui na internet eu vou indicar alguns dos documentários para vocês que são os melhores na minha opinião tem dois documentários que foram feitos pelo The Fifth State que são esses aqui o primeiro conta toda a história dele só que se eu não me engano esse aqui foi gravado antes mesmo do julgamento iniciar e o segundo documentário do The Fifth State foi feito mais focado no interrogatório dele agora outro documentário também que eu quero indicar para vocês é esse aqui está na temporada 2 episódio 1 eles analisaram o interrogatório mas eles usam um ator que lê as falas do interrogatório e interpreta o Russell só que é muito interessante de assistir também porque é a visão dos psicólogos que analisaram a mente do Russell e tal para entender melhor esse caso e tem um filme também que é esse aqui que é excelente mas diferente dos documentários o filme é só baseado na história então eles acabam colocando um personagem a mais e modificando alguns detalhes do caso agora aquele recadinho que eu sempre dou aqui no final do vídeo o que a gente aprende com essa história que é algo que a gente aprendeu aqui com outros casos que eu já contei aqui no canal sempre tranquem as portas da sua casa o Russell ele entrava ou pela porta dos fundos que geralmente estava aberta também entrou em algumas casas pela janelinha do porão das casas sabe aqueles tipo vasculhante assim vasco esqueci o nome da palavra mas aquela janelinha que faz assim ele entrou por ali em alguma das casas porque essa janela estava aberta e era assim que ele entrava nas casas então é sempre muito importante antes de dormir principalmente as mulheres que moram sozinhas mesmo que a sua cidade seja a mais tranquila do planeta que eram no caso essas cidades lá do Canadá não eram áreas perigosas eram áreas consideradas super calmas tranquilas sem criminalidade então por isso que as pessoas deixavam as portas abertas mas mesmo assim a gente tem que manter as nossas portas trancadas agora deixa eu mandar um beijo para os membros do canal então um beijo para esse último membro na verdade é o meu irmão gente é o meu irmão mesmo de verdade eu sempre quando eu vou gravar um vídeo eu abro aqui o YouTube Estúdio e olho os membros do canal para ler o nome de vocês aqui no final do vídeo aliás se você acabou de se tornar membro espera alguns vídeos para ver o seu nome aqui no final porque eu sempre gravo meus vídeos com antecedência e hoje eu abri e vi Junico eu falei Junior você se tornou membro? aí eu mandei uma mensagem de áudio para o meu irmão eu falei Junior o que você fez? você se tornou membro aqui do canal? ele falou sim claro estou aí te apoiando minha irmã para você crescer cada vez mais no YouTube eu achei tão lindo isso gente eu fiquei até emocionada obrigada tá meu irmão te amo te amo te amo te amo de coração bom e gente só esse negócio aqui de membros aqui você não precisa se preocupar eu já tive algumas pessoas falando a gente não tem cartão de crédito como é que eu faço para fazer não precisa se preocupar em ser membro só por você estar aqui assistindo meus vídeos até o final já me ajuda demais mas mesmo de coração e você está deixando seu like também se inscrever no canal se não for inscrito e compartilha aí meus vídeos para chamar mais pessoas aqui vamos chegar aos 200 mil inscritos nesse canal gente até o final do ano me ajuda só com a sua ajuda eu vou conseguir chegar a esse número tá bom mas muito obrigada mesmo a todos vocês que estão aqui sempre acompanhando os meus vídeos um beijo grande eu vejo vocês no próximo vídeo tchau